E este vídeo tem como parceiro a UpsportsBet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. O link tá na descrição e no comentário fixado, então não perde tempo e já faça seu cadáver. E aí, marombada, suavidade, tô aqui no aeroporto, sentido Balneário Camboriú, cobrir ali o Horse Power Pro, mas tem uma notícia aí de última hora bombástica. PH Clássico está fora da Golf, bora dar uma olhada. A dança das cadeiras no mundo maromba segue pegando fogo. Marombada em post no seu Instagram, ele escreveu Hoje estou fazendo esse post para agradecer o tempo que estivemos juntos, Golf e Suplementos. E também anunciar que estou me desligando da empresa. Vocês foram a primeira empresa a apoiar meu trabalho como atleta, me dando todo o apoio e conforto possível que eu precisava para seguir com as competições. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter sido membro dessa família. Pude conhecer muitos atletas através da Golf, também fiz novos amigos e pude aprender um pouco mais sobre o mercado de suplementação no Brasil. A porta estará sempre aberta para você, Paula. Tenho orgulho de dizer que fui Golf. É, marombada, notícia pesada, hein? Mas e aí, o que vocês acharam? PH pode entrar para outra empresa? Qual a sua opinião? Comenta aí. Ah, e se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aí embaixo. Um grande abraço, marombada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti